Fala, meu cachorreiro! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Rafaleixo, da Doglion. E nesse vídeo eu vou falar pra você que se você tá fazendo isso, você tá botando a vida do seu cachorro em risco. Eu vou contar especialmente pra vocês, alunos, qual é o pior passeio que se pode dar pro seu cão. Gente, se você leva o seu cachorro a passear sem guia, você está fazendo a pior coisa do mundo. O seu cachorro corre sérios riscos de vida. Por quê? Por mais que seu cachorro seja adestrado, seja sociável, saiba andar do seu lado, que não te puxe, que você não precise realmente da guia, você não pode dar margem pro erro. E quando o seu cachorro está sem guia, você está dando margem pro erro. Passou um cachorro, latiu pra esse outro cachorro, esse cachorro se assustou e correu. No que ele correu, ele foi atropelado. Eu vi isso acontecer e eu não quero que isso aconteça com o seu cachorro, é por isso que eu tô contando essa história pra você. Tá bom? Então, se você passeia sem guia, chegou a hora de você colocar uma guia no seu cachorro, nem que seja uma simples guia, uma cordinha, algo só pra que você tenha o controle. Por quê? Esse cachorro seu pode se assustar, sei lá, com uma tampa de um bueiro, com uma buzina, com um barulho de ônibus, com uma moto que freia ou com uma batida de carro que aconteça na sua frente. Ele pode sair correndo pro meio da rua ou então ele pode tentar correr atrás de uma pomba, ele pode tentar correr atrás de um rato. Isso é um comportamento natural de caça pro animal. Se a gente tem uma guia, se o nosso cachorro tá com o peitoral, se o nosso cachorro está atrelado a gente, de alguma forma a gente consegue evitar esse grande problema que pode vir a acontecer, que é o seu cachorro sofrer um grande acidente. E também evitar, muitas vezes, se você tá passando por um local que tem um cachorro que pode vir a agredir o seu cachorro, você, com o seu cachorro na guia, você consegue segurar e espantar o outro cão. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com pra quem, se você passeia com o seu cão sem guia, chegou a hora de você parar com isso. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, você vai vir aqui no comentário e comentar. Rafa, cara, nunca tinha pensado nisso, sempre quis andar com o meu cachorro sem guia e realmente faz sentido o que você tá falando. Se você anda com o seu cachorro sem guia e vai tomar a atitude de colocar uma guia, comenta aqui pra mim. Rafa, putz, parabéns. Ou então, se você não gostou, você vir e falar, cara, eu vou passear com o meu cachorro sem guia mesmo, comenta aqui, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, de deixar sua curtida nesse vídeo e de ligar o sininho. Toda vez que o sininho bagalá pra você, você sabe que tem um vídeo novo aqui no canal, um conteúdo novo. Falando em conteúdo, na descrição tem um link onde você vai colocar o seu nome, vai se inscrever e eu vou enviar essa aula pra você, uma aula exclusiva somente pra alunos do YouTube. Quer me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram? rafaleixo.doglion. Lá você vai acompanhar o meu dia a dia, o que eu faço todos os dias com os meus cães, gravação e isso e aquilo e tudo mais. Beleza? Eu fico por aqui então e a gente se vê em uma próxima aula com uma próxima dica. Valeu? Um grande beijo e ó, coloca a guia no seu cachorro na hora de passear, hein? Um grande beijo e ó, coloca a guia no seu cachorro na hora de passear, hein? Um grande beijo e ó, coloca a guia no seu cachorro na hora de passear, hein?